Olá, queridos alunos da EJA! Olha eu mais uma vez aqui com vocês. Espero que a nossa aula de hoje seja inspiradora para vocês. Nossa aula é de história e eu vou apresentar para vocês algo muito inspirador, histórias muito inspiradoras. Eu espero que vocês aproveitem muito. Deixa eu mostrar um slide para vocês de apresentação das nossas professoras multiplicadoras Clésia Nogueira, Silvana Falcão e Nádia Jalocos. Esse trio organizou as aulas para vocês, tá bom? E para começar a dar início à nossa aula de história eu trago o nosso saudoso, querido e amado Paulo Freire. E Paulo Freire traz essa mensagem para vocês hoje através de mim, transmitindo para vocês isso que ele quis dizer. E Paulo Freire diz assim Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então, gente, se aproprie dessa palavra. Porque através da educação a gente muda. A gente aprende a viver, a conviver, a melhorar. Então, quando a gente se apropria da nossa educação, dos conhecimentos, a gente pode sim mudar o mundo. A gente tem poder de mudar o mundo. E eu vou mostrar para vocês. Independente de classe, independente de dinheiro, independente de condições sociais, a gente consegue sim mudar o mundo. Talvez a gente não consiga mudar o nosso planeta, mas a gente muda o nosso mundo, a nossa comunidade, a nossa família. A gente tem o poder de mudar. Um amigo, um colega, a gente pode, através dessa educação, que essa educação seja para vocês transformadora. e eu vou trazer para vocês alguns exemplos que inspiram vocês e nos inspiram a mudar e a sermos melhores. Vamos falar de identidade, né? Queria que vocês pensassem, dando continuidade àquela aula de história, onde a gente pode pensar um pouco sobre quem nós somos, qual o nosso papel na nossa comunidade, qual o nosso papel no nosso bairro, qual o nosso papel na nossa família. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de pessoas que são revolucionárias, que revolucionaram o mundo. E um desses exemplos, eu espero que vocês já conheçam, que é o Zumbi dos Palmares. Vamos dar uma salva de palmas para o Zumbi dos Palmares? Ele merece. Quem foi o Zumbi dos Palmares? Eu acredito que muitos de vocês conhecem. já ouviram falar em uma reportagem, na escola, né? Em uma roda de discussão, de conversa com os amigos. Eu espero que vocês já tenham escutado esse nome, esse grande nome, Zumbi dos Palmares. Quem foi ele? Foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Por isso, o Zumbi dos Palmares. E também foi um dos maiores revolucionários. Ele revolucionou a história. Então, o Zumbi, né? Ele ganhou respeito e admiração de seus compatriotas quilombolas. Por quê? Devido às suas habilidades como guerreiro, a qual lhe conferia coragem, liderança e conhecimento de estratégias militar que vêm da sua família, do histórico familiar. O que é que Zumbi fez de tão importante para que a gente possa dizer que ele foi um revolucionário, né? O que é que ele revolucionou? Ele foi um revolucionário por quê, Pronádia? Porque ele lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil. esse período triste da nossa história, esse período doloroso da nossa história, esse período que a gente gostaria que fosse modificado e que a gente tem o poder, tem o desejo e tem nas mãos a força para mudar. Porque mesmo hoje em dia, a gente ainda precisa lutar pelo fim da escravidão. Então, que vocês possam se inspirar, né? Nesse grande homem que lutou para libertar os seus amigos, libertar os seus irmãos, libertar os seus, as pessoas da comunidade dele. Então, ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa dinheciação e que a gente possa se espelhar, né? No exemplo de Zumbi, para que a gente possa fazer também uma revolução. Como a gente faz isso? Lutando contra as desigualdades. Não aceitando. Quando a gente ouve, quando a gente escuta uma pessoa discriminando a outra, praticando atos de racismo, de discriminação, e a gente é conivente. Às vezes, só o se calar, né? Já denuncia. Como a gente também compactua. Que a gente não pode se calar para as injustiças, né? Para a escravidão, para o preconceito, para o racismo. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa defender. E a gente precisa, sobretudo, não nos calar, né? Que a gente possa seguir esse grande exemplo. Vou trazer para vocês também um outro exemplo de uma mulher que aqui em Feira de Santana, não tem como a gente não lembrar, né? Nossa querida Maria Quitéria. A gente tem avenida com o nome dela. E por que que nossa cidade tem o nome dela? Uma grande mulher. O que é que Maria Quitéria fez para nos inspirar no dia de hoje? Foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Olha só. Não podia. A mulher não podia entrar para o exército daquela época. E ela conseguiu. Então, às vezes, a gente vê um monte de mulher aí reclamando. Vamos lá. Bota o espírito de Maria Quitéria e lutem. Que vocês são capazes. Vocês podem. Maria Quitéria lutou para conquistar o sonho dela. Foi fácil? Não. Vamos ver o que ela fez? Ela é considerada a heroína da independência. A baiana fingiu ser homem para poder entrar nas forças armadas. A jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses em 1822. Imaginem 1822 uma mulher dentro do exército fingindo que era homem. Será que foi fácil? Mas se ela queria tanto, ela correu atrás. Ela foi atrás do sonho dela e realizou. E hoje a gente pode falar de Maria Quitéria como uma grande mulher que revolucionou o seu tempo. Ela utilizou o nome do seu cunhado ficando conhecida como Soldado Medeiros, já que somente homens poderiam fazer parte do exército. Então, olha só, a gente bate palmas para Maria Quitéria porque realmente é um grande exemplo de que a gente pode, sim, a gente pode revolucionar. Talvez não o planeta, mas o nosso espaço, onde a gente vive, a gente pode realizar os nossos sonhos. Trago também para vocês o exemplo deste homem, que é também um homem revolucionário. O nome dele é Nelson Mandela. Mandela é considerado como o mais importante líder da África, vencedor do prêmio Nobel da Paz de 1993, nascido numa família de nobreza tribal, na pequena aldeia do interior, onde possivelmente ele viria a ocupar o cargo de chefia, mas ele recusou esse destino. Ele não aceitou o destino que lhe foi imposto. E aí, o que é que ele fez? Aos 23 anos, ele seguiu para a capital de Joanesburgo e iniciou uma atuação política. Gente, vale muito a pena, por favor, acessem o YouTube, acessem meios de comunicação para vocês poderem conhecer um pouco dessas histórias. A história, muito interessante vocês conhecerem, aprenderem com essas histórias e se inspirarem. Procurem informações sobre os zumbis dos palmares, Maria Quitéria, Nelson Mandela, porque são realmente pessoas que podem influenciar muito na nossa vida quando a gente tem eles como exemplo, tá? E vou trazer para terminar o exemplo também de Irmã Dulce. Irmã Dulce, a gente tem ela como exemplo pela história de caridade, pela história de amor ao próximo, pela história de mobilização social a qual ela se propôs a fazer. então é uma grande mulher que a abdicou totalmente da sua vida para cuidar do outro. Qual o propósito da vida de Irmã Dulce? Cuidar do outro, zelar pelo outro, ajudar o outro. Então é um exemplo também que a gente deve fazer isso, né? Com 13 anos, antes de virar freira, Irmã Dulce já acolhia pessoas carentes em sua própria casa. sua residência se transformou em um centro de atendimento para moradores em situação de rua e pessoas doentes. No convento que ela morava, ela abrigou cerca de 70 doentes. Posteriormente, o local foi transformado em um hospital. Ela trabalhou bastante para promover um centro educacional, um albergue e um pavilhão para deficientes dentro do hospital. conheçam a história de Irmã Dulce em Salvador. Nós temos a casa de Irmã Dulce, o local que deu origem a toda essa história. Ainda continua, existem várias pessoas que continuam trabalhando para perpetuar esse trabalho lindo. Então vale a pena vocês conhecerem. Vale a pena vocês se inspirarem. Vale a pena vocês pesquisarem sobre essas pessoas porque muitas vezes a gente pensa que por, às vezes, falta de condição financeira, por alguma dificuldade na nossa vida que a gente não é capaz de fazer, de ter grandes feitos. Mas eu acredito tanto nesses alunos da ESA, acredito tanto em vocês. Por isso que a gente preparou essa aula, para que a gente mostre para vocês um pouco de pessoas, algumas pessoas que viviam nas mesmas condições de vocês, com as mesmas dificuldades, mas que não deixaram de acreditar, não deixaram de lutar por si e pelo outro, principalmente, né? Zumbi dos Palmares lutou pelo outro, Nelson Mandela lutou pelo outro, Maria Vitéria lutou pelo outro, Irmã Dulce lutou pelo outro. Então são exemplos que nós podemos levar para a nossa vida. E aí eu queria saber de vocês, né? Você conhece a sua história de vida? qual é a sua história? Onde você nasceu? Qual é o ano que você nasceu? Você nasceu em que família? Como é essa família? Como era a sua família? Qual o trabalho que você realiza? Pare um pouco, pense um pouco sobre a vida de vocês. Eu peço que vocês façam um análogo, né? Dando continuidade à nossa aula de geografia, que vocês comecem a se olharem por dentro, se olharem por fora e conhecerem a sua história. Você é o que é hoje por causa de quem? Quem contribuiu para que você fosse essa pessoa que você é hoje? Quais as marcas que você traz das pessoas que estiveram na sua vida? Quem deixou marcas positivas? Quem deixou marcas negativas? Nós somos toda uma história. Eu estou aqui hoje, mas eu tenho toda uma história por trás disso. Essa pessoa que eu sou, eu fui sendo transformada, eu fui crescendo, eu fui evoluindo a partir de pessoas. Então, eu sou um pouquinho de todas as pessoas que passaram na minha vida. E você? Quem são as pessoas que contribuíram para a sua vida? A sua vida profissional veio de quê? Por que que você quis ser o que você é hoje? Quem te ajudou a ser o que você é? Quem te inspirou a ser quem você é? Pare um pouquinho para pensar hoje os valores que você acredita para a sua vida. Honestidade, liberdade, união, compromisso, dedicação. Quem é você? De quem vem essa contribuição para você ser quem você é hoje? Seu pai? Sua mãe? Uma tia? Uma ladrinha? Um amigo que deu uma oportunidade no emprego? Uma vizinha que te ajudou e que te inspira? Quem são as pessoas que fazem parte da tua vida? Peço a vocês que pensem hoje na história de vocês. Gravem em vida. Mande para a sua professora. Mande para os seus colegas. Vamos compartilhar a história de vocês. É uma atividade que eu passo para vocês estarem realizando, conhecendo a minha história. Que documentos eu posso pegar? Que documentos eu posso olhar sobre a minha história? tem fotos? Tem histórias orais que as pessoas foram contando sobre você? Quais são os documentos materiais e imateriais que podem contar a tua história? Eu trago para vocês hoje mais um exemplo inspirador. Eu trago para vocês a história de Carolina de Jesus. Carolina de Jesus é uma inspiração para nós. Ela foi aluna da EJA. Assim como vocês. Carolina não se deu por vencida. Carolina acreditou que ela é capaz. Ela acreditou nela e ela depositou toda a energia para ela realizar o sonho dela. Vamos conhecer um pouquinho? Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento em Minas Gerais em 1914 e morreu em São Paulo em 1977. Trabalhou como doméstica depois como catadora de papel retro aproveitados para sustentar os seus filhos. Morava em uma favela. estudou apenas até a segunda série do antigo primário mas gostava de escrever. Quem será que inspirou Carolina em escrever? Será que foi uma professora? Será que foi uma amiga? Quem inspirou Carolina? Anotava em um diário tudo o que lhe acontecia. a labuta do dia a dia as dificuldades os sonhos os cuidados com os filhos a convivência com os vizinhos e tudo mais. Seu diário foi publicado em 1960 com o título Quarto de Desejo e ganhou o mundo. Foi adaptado para o teatro para o cinema e também para uma série de televisão. Imaginem se Carolina conseguiu o que você não consegue? Vamos fazer a história? Onde quer que você vá faça a sua história construa a sua história realiza o seu sonho não desistam de estudar. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo vamos ver esse vídeo? Falei no quarto ano porque não tinha escola por perto ali e estava dificulto o estudo aí eu tinha parado de estudar eu tinha muita vontade de estudar mas como eu era ainda 10 anos não podia sair para fora para estudar também e ficava difícil de meu pai também ficar levando na escola aí eu fiquei sem estudar aí vim aqui na escola João Álvares aqui foi bem recebida e gostei dos estudos e foi os professores me incentivavam para estudar aí gostei muito da escola e comecei a estudar e fiz termineio fundamental fiz o ensino médio depois depois agora estou na faculdade fazendo faculdade né é muito difícil para eles né porque eles têm uma rotina de trabalho uma rotina de família e a maioria dos alunos que frequentam a EJA hoje são alunos acima de 30 a 40 anos então gente né vendo a história essas histórias que eu mostrei para vocês eu digo para vocês que é possível realizar sonhos a nossa aula foi para que a gente pudesse pensar em quem nós somos e o que que nós queremos para a nossa vida quem nós queremos nos tornar quem nós queremos ser o que nós queremos realizar então eu me despeço de vocês por hoje deixando um grande abraço agradeço pela oportunidade de estar dialogando com vocês se cuidem se puder fiquem em casa um grande abraço e pro Nádia